Henrique Júnior, filho de Henrique Panderão e Eliane, sempre lutou e participou ativamente da vida política, participando das discussões que buscavam a melhoria para nossa cidade. Aos 24 anos, o futebol ordenador regional, o futebol jovem urbano, Paulo Timon, que contemplava as seguintes cidades, Timon, Marcones, Paraná, Luiz de Grau, Coelho Neto e Clube Vassalara. Aos 26 anos, foi subsecretário de Educação de Timon e aos 27 anos foi candidato a uma vereadora, com votação expressiva e mesmo sem se eleger, obteve mais votos do que três dos eleitos, sendo assim eleito pelo mundo. Fundador da organização Servir, entidade, serviços e lucrativos, formado por profissionais liberais que, em boa parte do seu tempo, a serviço tem problemas mais carência, tipo ação global. Hoje, com quase 15 mil atendimentos, com formação em administração e incursão de direito, hoje, aos 28 anos, é candidato a deputado estadual pelo PEI. Liga o perfil e a nova palavra ao senhor presidente. Liga o perfil e a nova palavra ao senhor presidente. Vamos iniciar como preadão. Vamos, já, para a eternidade, regras e a eternidade de vossa excelência, de três minutos e as suas considerações iniciais. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Queria, primeiro, parabenizar a iniciativa da Câmara, a iniciativa democrática, nos convidar, convidar os candidatos da deputada estadual, o Fichamon, para poder conversar um pouco, falar dos nossos projetos, falar das nossas lutas e dos nossos sonhos. Isso é muito importante. Eu acho que essa iniciativa tem que ser parabenizada por todos nós disponenses. E a vocês, vereadores, e a Comissão Constitucional e Justiça também está de parabéns por essa iniciativa. Sou disponense e conheço as empresas da nossa cidade. Conheço a população e conheço as localidades. Conheço a pobreza do nosso povo, as dificuldades do nosso povo enfrenta, mas também conheço a força, a coragem, a determinação que o nosso povo tem de enfrentar os problemas e de resolver. A força que o nosso povo tem de enfrentar os problemas e de procurar nossos amigos. E é isso que nós podemos fazer. Ser um aliado do povo, o povo que merece só o respeito. Vive em ináquilo, vereadores e plateia. Quando somos tratados, apenas como eleitor. Nós temos que ser tratados como gente. Nós temos que ser tratados pelo nosso valor. Pela nossa coragem, pela nossa força, pela determinação que o Chimão desse tem que crescer. Chimão tem que crescer. Mas deve crescer de forma acelerada, de forma postulada e de forma reforçável. Por isso, coloco o nome da disposição do povo de Chimão e do Estado do Maranhão. Porque sei que o da lei foi o mandato como instrumento do lei. Porque sei que estou preparado para servir o nosso povo, como um trabalho e como um suor. E dizendo que Chimão merece ser respeitado. Que Chimão merece ter a redistribuição dos recursos públicos. Nós não podemos fazer mudança, apenas mudança de gogão. Nós temos que fazer a mudança de atitude. A mudança em que possa chegar realmente até as pessoas. Para que nós possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos chimoneses e do Estado do Maranhão. Chimão é uma terra que é entrada no portal, é o portal de entrada no Maranhão. E nós não podemos, de maneira alguma, entrar, velhadores, pela cidade, pela Ponte Nova, e encontrar de carro o posto de calo, que há muito tempo recebe o reforço, e que não consegue embelezar a nossa cidade, que é ladeada de buracos. Nós não podemos, de maneira alguma, pensar na entrada de caixinha da Chimão, em que ao lado é o chão. Nós não podemos pensar em uma BR que corta o nosso município, sem ter uma atração maior. Então nós temos que voltar ao nosso lugar, para ajudar e colocar Chimão no mundo do crescimento. Chimão tem suas potencialidades. E hoje, nós recebemos várias obras importantes para o nosso município. E essas obras, elas têm que dar construídade. Foram várias obras importantes, mas que ficaram paradas. Como é o caso da EMA 40, que tem uma importância extrema para o nosso município, que liga dois municípios irmãos, que é Chimão e Maranhão. A EMA 40 não pode ficar como ela está, até que tem que ser assaltada. Só para concluir, nós precisamos avançar nesse sentido e dizer, apontar nas potencialidades. E eu, que eu vou montar até para essa gola, irei apontar no nosso tempo de melhor, que é a nossa gente e ao nosso povo. Muito obrigado pela oportunidade. Uma palavra para que se faça a primeira pergunta. E diz aos vereadores, que aqui eu levo lá um sorprego, verdadeiramente. Porém, tem exatamente a mesma coisa que a gente já conheceu até a próxima. E com a regra que se chama de vereadores, muitas vezes, então não há pessoalmente a necessidade de se fazer o senhor até virar os nossos nomes aqui. Com a palavra, um minuto, já é o senhor. Passa a pergunta. Bom dia, o senhor candidato, o Henrique Júnior, que é o parque de Santana Sorina. A minha pergunta, candidato, é a respeito da segurança. Nós sabemos que o nosso município tem a quantidade de 173 mil habitantes. que a população de Caxias é menor que a Timão. E o efetivo de Caxias chega a ser 100 policial a mais de Timão. Nós estaríamos sabendo quais são as propostas para que venham resolver esse problema. tanto da segurança, quanto o problema daquelas pessoas que são dependentes de drogas, que hoje vivem jogadas na dor de sonor, sem ter um incentivo, nem como se cuidar. Eu gostaria de saber quais são as propostas para que venham sempre. Governador, primeiro momento, nós temos que entender que a segurança pública hoje passou ao lado da educação e da saúde com prioridade. A educação, a segurança pública é uma prioridade. O primeiro ponto é ver que a ONU, ela pede que nós devemos ter um policial para cada 250 habitantes. Hoje, antes do concurso, o último concurso, o Maranhão tinha um policial para cada 890 habitantes. Então nós temos o primeiro ponto, o concurso reduziu para 600, mas não é o bastante. Hoje, todos os dias, nós temos policiais se aposentando, retirando de licença e o nosso aperitivo sendo diminuído. Então nós temos primeiro que priorizar, com o nosso mandato, vereador, priorizar, pedir ao governo do estado, seja ele qual for o governador que esteja eleito, pedir que eles se convocem e imediatamente os SREs do último concurso da Polícia Militar. Porque convocando os excedentes, nós iremos aumentar o efetivo e iremos economizar com o novo concurso. Os excedentes estão entrando, de muitos deles, com ações particulares e que, ao longo do dia, já estão recebendo liminares. Mas nós podemos, convocando o governador do estado, pedir para que esses excedentes sejam convocados. Bem como destinar a emenda parlamentar da segurança pública. Veja, haja vista que há quase 20 anos nenhum parlamentar se preocupou em destinar recursos para essa prioridade. E hoje nós temos que investir, não existe segurança pública sem se investir no policial, sem se investir no efetivo. Nós temos que destinar emendas para que os policiais possam fazer informação continuada, para que eles tenham um preparo melhor, para que eles tenham armamento que leve segurança para esse, mas que também leve segurança para a comunidade geral, mas que também leve segurança para os próprios policiais. Que hoje nós não podemos imaginar que um policial, ele divide um reforço com o outro. É um reforço para cada um, é um colete para cada três policiais. E nós temos que investir de forma macia na segurança pública. Enquanto a questão da preparação é apostar na base. E isso nós estamos apostando, e vou continuar logo após a nossa pergunta. Obrigado. 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 Eu queria apostar, e eu queria apostar com a comunidade nessas iniciativas que já existem, dando valor aos grupos culturais, aos grupos de carboeira, aos grupos organizados, porque apostando neles, dando atenção maior, eles poderão, que hoje os trabalhadores conseguem atingir um exemplo de 5 mil crianças e jovens com um apoio maior da iniciativa pública, vai poder aumentar para 15, para 20. Quando se aumenta isso, quando se aumenta o apoio, quando se aumenta o apoio ao Partido Nacional de Verdura e a iniciativa da Inter-Evangélica, nós vamos abraçar muito mais jovens e poder formar muito mais cidadãos. Hoje, a recuperação é também nisso pela importância. Haja visto que nós devemos ter, e eu, deputado, estaria ao lado, também para ajudar o prefeito de Chimom, a trabalhar nesse sentido. E destinar uma emenda para poder, enquanto a partir do município, poder criar mais uma casa para poder atender esses jovens e esse mal que hoje destrói as famílias e os nossos lados. Mas o principal é poder também criar a polícia estadual, para poder fechar as barreiras. Quando se fecha as barreiras, aqui em Chimom, no estado de Maranhão, os produtos de drogas, as drogas são produzidas fora e elas vêm. Então, quando se fortalece as nossas barreiras, nós teremos que impedir que as drogas vêm dentro do nosso município. E quando se impede, claro que vai se impedir em 100%, mas irá diminuir consideravelmente. E quando se combate, fortalecendo as barreiras, as barreiras de Chimom, as barreiras do estado de Maranhão, nós iremos que impedir que essas drogas vêm dentro de nossas famílias cheguem em cima dos nossos laços. Agradeço demais a compreensão de todos. Uma palavra agora ao Pai Adobrão. Agora dou um minuto para o Sr. Pérez. Sr. Presidente, logo me acreditado, em junho, a qual eu vejo também o compromisso pelo comparecimento. Espero que possa me ter isso na sua campanha e que margem para essas pessoas assim, jovens determinadas, que realmente não buscávam interesse por terra. Eu te acho que estou feliz. Mas eu vejo o novo candidato. O vosso carência parece que ele não mantém o seguimento. Eu sei que o vosso carência foi subsecratário no governo passado. Mas vejo que o nosso novo candidato tem várias experiências em educação. São duas perguntas da educação. A primeira. O que o vosso carência está ciente desse governo atual atual com o desrespeito na rede da educação, do governo estadual? E a segunda. Nós somos propostas para melhorar isso aí que está hoje no governo do Estado. Então, tudo isso é. O primeiro ponto é dizer a vocês, dizer a respondência de 922, que eu não sou aliado do Pua A e de Grupo B. Eu sou aliado do povo. E, como deputado de Jaguá, eu estarei dependendo as reivindicações do nosso povo. Irei trabalhar todos os dias do meu mandato em prol de desenvolver a nossa educação também. A educação de estímulo e do Estado do Maranhão tem que ser vista com investimentos de forma maciça, para que nós possamos ter escolas de direito integrado em todas as cidades do Estado. Mas nós também temos que ter um olhar mais generoso para a nossa estrutura. Hoje, eu vou me dedicar ao próximo governador, que ele construa o prédio próprio ao mesmo, com novas instalações, levando assim mais conforto e qualidade do ensino para os alunos e para os docentes. Assim, nós devemos fortalecer a qualidade do ensino, bem como cobrar que sejam incluídos na UEMA novos cursos superiores. Hoje, nós temos letras, administração e pedagogia, são cursos bons. Mas eu tenho certeza que uma boa parte da população também quer outros tipos de cursos. E nós temos que fortalecer a UEMA, bem como dotar de autonomia orçamentária, para que hoje o senhor e o rei todo ao mesmo, no caso de Timor, possa trabalhar, desenvolver seus trabalhos, não ter que ficar viajando a São Luís, cobrando ações. Nós temos que fazer ações aqui. E hoje nós vamos ver com isso, em relação a eu tenho certeza que o próximo governador do Estado do Maranhão vai se preocupar. E eu irei cobrar, todos os dias que eu mandar, a força, a cobrança, a redistribuição dos recursos do Estado, para que Timor seja olhado como ele quer se olhar. Eu vou investir no nosso povo, investir na educação e também faça um compromisso, vereadores, para vocês que estão aqui presentes. Eu irei, para o próprio povo efeito, destinar uma emenda para a construção na escola do Técnico Municipal. Talvez a emenda seja o total nisso, mas se ele entrar com a contrapartida, irá dar certo. E assim nós iremos fazer o pódio educacional. Nós temos o IFE, nós temos um terreno ao lado do IFE, que é da UEMA, e nós poderemos, naquela região também, construir a escola do Técnico Municipal. Assim iremos qualificar a nossa competência do mercado de trabalho. Eu vou entender a sua resposta, mas não foi a pergunta que a gente se alimenta. A senhora foi bem ampla da sua resposta, na questão de um defeito, é vendedor do povo, tudo bem, é lógico isso aí. Mas, então, no caso, se for um defeito, bandeira 15, é isso? Minha bandeira? A minha bandeira é de novo. Não, tudo bem, tem esse raciocínio. Só queria só confirmar essa minha pergunta e dizer que o Marcelo tem um outro propósito para transformar a nossa. Obrigado. Esse estímulo fortalecer hoje a produção de investimentos é bem muito incentivo por um dos maiores governos do Estado, que é o pódio inicial. O pódio inicial não é ocupar em todo mundo de emprego, direto e direto. Mas esse emprego deve ser ocupado pela disponência. E assim nós temos que ver, invertindo em termos de melhor, invertindo na nossa agência, invertir na juventude, mas nós possamos qualificar a juventude. Já pensaram que nós teremos o Ivo, que hoje é uma grande conquista, também conquistar o nosso custo para o Ivo, conquistar a UEVA, com grande estrutura, com novas instalações, com novos custos. E, ao mesmo tempo, dentro da escola do Técnico Municipal, nós teremos, assim, um povo qualificado. E, quando nós teremos um povo qualificado, nós teremos pessoas aptas a ocupar o mercado de trabalho e poder levar emprego e renda para a nossa sociedade, para a nossa cidade, tanto que tenha crescido. Então, acredito nesse sentido que fortalecendo a educação, com novas escolas, procurando também conquistar e pedir ao governo do Estado que traga mais escolas de instituto fundamental e médio. E, por que não, a criação do curso, do cursinho preparatório, nós podemos, nós temos o nosso mercado de Terezina, Terezina hoje, ela é dotada de grandes professores e muitos deles moram aqui em Timão. Nós podemos contratar os melhores professores de cada área para poder fazer o cursinho popular e, assim, convidar todos os alunos de ensino médio de Timão até os alunos de Pialu para poder dar essa aula. A aula de preparação para que os nossos timonenses possam conquistar vários dos mais diversos concursos da nossa região, para que a nossa humildade tenha força e fé para enfrentar o vestibular e poder ocupar as vagas que aqui serão destinadas ao nosso povo. Então, dessa forma, investir na nossa rede, investir em um tempo de melhor, que Timão irá para frente, que Timão irá, não só ser esquecida, Timão irá pertencer ao povo importante, que é o ponto de crescimento de Estado maior. Antes de prosseguir com o próximo vereador, eu queria só pedir ao seu leque que atentasse a questão não partidária. Pode ser que não. Nem se está sigo, nem se está nulo. Por um ponto de crescimento maior. E o principal, e que não vão contar bem, eu ouvi as propostas do candidato e encargaram, mas ao seu compromisso, com o maior expressão, continuam por ele quando ele está diretal. Só queria conversar com o seu leque que está ligado, e a minha pergunta. que há anos, a EMA 040, ela é palanque de candidatos a deputado estadual. E nada foi feito até hoje. O IPC até hoje está prometendo essa EMA 040 para se reeleger. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. E a outra, é a quantidade de renda que o senhor irá destinar durante o seu mandato, que cada deputado estadual tem direito a 4 milhões de renda anual. o ponto que você vai destinar a sair de novo. E nós sabemos que a segurança do nosso município está realmente ali no estado, sem essa atuação que a gente sabe. Bom, Pedro, a nossa preocupação em interligar as cidades de Timor e Maconha é de grande importância. Somos cidades, só as mãos. E nós temos que poder passar a nossa produção, a produção dessa pessoa da região de Ribeirinha, produção que vem de Timor e Maconha. Eu lembro que a gente ia ver o Felipe de Maconha e falava em construir uma posta com o gado pontão. Isso existe. Nós temos aqui a asfaltar e chegar o asfaltar até Maconha para poder escorrer toda a nossa produção, para poder valorizar os terrenos que estão ao longo dessa rodovia. Mas o mais importante que a gente tem na questão da infraestrutura, vereador, é destinar uma emenda. E isso será o nosso compromisso também, vereadores. Podem anotar. Destinar uma emenda para a compra e para a construção da usina de asfalto disponense. Nós não podemos, no século de 2014, não termos uma emenda própria. Uma usina, se você pesquisar no YouTube ou no público, em qualquer lugar que seja, custa em média 1 milhão de 300, até os valores mais altos. Nós não podemos chegar à que nós temos maior hoje, que é o Rio de Janeiro, que custou 17 quilhões. Mas dá toda a estrutura de caminhão, de equipamento, de salas. Nós podemos dar isso, a construção de uma usina de asfalto, pelo menos o valor de 5 milhões. E eu me comprometo a passar parte da emenda à Prefeitura, para que ela tenha a conta para a China, para cobrar para o governo do Estado também a construção da usina de asfalto. Com a usina de asfalto, nós vamos diminuir os cargados da mobilidade urbana, porque iremos ter asfalto diariamente para poder tapar os buracos e para poder assaltar outras vias. Nós teremos nossos ônibus, que hoje não são tão de qualidade, que demoram muito passar na roda até a falar de ontem, como as vias assaltadas vão chegar um pouco mais rápido, levando um pouco mais de conforto para o trabalhador e estudante, que hoje sofre, na hora de pique, que tem que entrar em ontem, que mais parece uma lata de salminha. Então, tudo isso é um processo que com a usina de asfalto vamos ganhar. E quando recebemos de venda, vereador, de asfalto, nós receberemos 10 milhões de asfalto. Receberemos 10 milhões para a usina de asfalto. E aquele lucro, que seria do empresário, nós transformaremos em uma maior multidade, podendo ainda mais agraciar ainda mais uma cidade de Timão, com um asfalto diariamente. Muito obrigado. Eu quero até parabenizar, né, pelas suas respostas, mas eu quero, aqui, falar a respeito da segurança, porque eu não pergunto, eu sou, também, falou, a nossa cidade. Eu até parabenizo, o comandante que a gente está, trabalha com uma reunião tão pequena. E o número de viatura insuficiente para que nós possamos ter uma segurança melhor da nossa cidade. Você sabe que muitos comerciantes que hoje já fecharam suas portas e outros poderão fechar se realmente teve um problema na segurança do que o nosso nascivo. Mortes acontecem praticamente todos os dias. E o que o senhor pensa em melhorar a segurança do nosso município a nível de estado? Além de apostarmos além de apostarmos na qualificação, na formação continuada dos nossos policiais e da nossa equipe e poder aparelhar o nosso equipamento, nós podemos trabalhar no sentido de ampliar a USC. A USC são as unidades de segurança comunitárias. Eu acho que é de encarar quais são as principais regiões de Chimão, a exemplo da Cidade Nova, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, a exemplo de outras áreas que vão ser distribuídas como os seis vereadores que também são representantes que são representantes do povo a nível municipal e poder elencar quais são os principais locais e instalar a USC. A USC funciona como aquele mesmo parecido com o mesmo contrato do Rio de Janeiro quando se invade na favela. E quando a gente coloca a USC nas maiores regiões, nós teremos a polícia diariamente passando naquelas ruas, naquele bairro, controlando assim e levando um pouco mais de temor aos bandidos, aos africantes. Então, conseguimos cobrar do governo do estado a propagação e o aumento das USC ou de Chimão, pelo menos duas da USC de Chimão, uma no grande pra grande cidade nova e outra no local que pode ser escolhido pelos novos vereadores que tem esse papel importante de poder contribuir para a nossa cidade. Eu usarei pronto para atender as reivindicações dos vereadores. Acredito que queria muito nessa cadeira com vocês, lutei muito por isso e eu sei da importância que vocês têm hoje para a população de Chimão. E acredito que serei um aliado de vocês, serei um aliado da Câmara Municipal no sentido de alencar as principais prioridades de Chimão, escutando vocês, escutando a sociedade civil organizada, escutando os líderes comunitários, porque é com diálogo que se constrói o movimento. Estarem preparados para ser o deputado que vocês querem, para atender telefone de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para estar preparados para ao lado de vocês, poder reivindicar pelas suas dinheiras. Porque é agradecido que hoje vocês sobram muito do governo municipal. E apesar de ter boa vontade de obrecer ou não, às vezes, vocês ficam muitas vezes a desejar sem poder botar em prática o projeto de vocês. E eu serei também um lutador e um cobrador para poder apoiar nesse sentido. Seu bem-lhe, se eu ceder eleito, qual é a maior prioridade para o senhor no nosso município? A nossa maior prioridade, é o que? Será colocar timão no rumo correto no desenvolvimento. será deixar que o povo não seja mais vista, a volta de nós não seja mais vista como eleitor. Nós temos que ser vista pelo nosso poder, pela nossa força, pela nossa coragem. Nós temos que enxergar em São Luís e poder bater nos peitos, bater na mesa ou em que quer que seja para defender o nosso povo. Hoje, a ausência de pessoas forajosas na cidade da Chima faz com que os recursos não cheguem aqui. Eu vejo sua luta lá no hospital do lado em Pacheco procurando receber mais recursos e nós já recebemos quase oito de reforma do lado em Pacheco e nós não vemos, a gente não pode ver ainda, a autonomia do lado em Pacheco. Temos que ser dependentes de uma empresa privada. Nós temos aqui pessoas que têm capacidade de gerir, assim como sua esposa tem feito no meu trabalho. Mas sem recursos não vai poder fazer. Nossas primeiras serão voltadas para isso, voltadas para fortalecer a saúde do nosso município. Nós não podemos de maneira alguma sermos humilhados de Terezinha ter de ficar mentindo inventando endereço de Terezinha para poder receber o atendimento. E o SUS, minha gente, é sistema único de saúde. Nós temos que receber atendimento em todo o local do Brasil e sofrer um acidente aqui em Timor, Rio Grande do Sul e qualquer lugar que seja. Mas essa discussão já tem que ser ampla. Mas nós não podemos ficar sempre dependentes de Terezinha. E essa história de grande Terezinha é a maior balada que existe. Nós temos que ser a grande Timor que vai contemplar Timor, Matões, Panarama em toda a nossa região. E assim, fortalecer a nossa saúde. Me concomendo também, velho, a contribuir como prefeito na hora de fortalecer a atenção básica do nosso município. Porque quando se tem a atenção básica focha, quando se tem, velhador Kennedy, o nosso trabalho vai ser que ele se transforma, ele se transforma numa mágica região. Com todas as especialidades e com ele, e com a UPA, nós estaremos bem assistindo. Nós também cobraremos do Estado a instalação de uma nova UPA. E eu torço para que não só eu seja ele, mas que o nosso país vai me dar três modelos também para que nós possamos montar a bancada de fomentos em favor do desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Satisfeito? Satisfeito, seu lugar. E vou deixar isso gravar as suas palavras para que eu possa me comprar assim que o senhor chegar naquela casa da cidade. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço, vereador, o torcinho a todos os dias do semibaldado. O que eu quero é ser eleito. E quem vai ganhar com a nossa vitória será o povo de Chimão. Quem vai ganhar com a nossa vitória será a Câmara Municipal que vai ter uma pessoa atuante ao lado de vocês. O que eu sei é a dificuldade que eu recebo, vereador. Apesar de não ter sido eleito, eu me sinto eleito pelo povo. Todo dia na minha casa a gente recebe as reclamações, a gente recebe as negrificações e eu procuro também dar minha contribuição. Mesmo que eu entrei sem mandato, criei a organização Serviço, que é uma entidade de serviços lucrativos que leva serviços comunitários para a comunidade. Foi uma forma que eu usei de ser grata à população de Chimão. Foi uma forma que eu usei de estar presente na comunidade. E hoje o que mais nós escutamos as pessoas é dizer que na eleição só se parece em 4, 4 anos que ganhou a eleição e sumiu. Então foi a forma que eu pude dar minha contribuição à nossa cidade, ser mais um braço do município, ser mais um braço proverso do Estado que tem suas ações e tem sua vontade de ajudar. Mas nós também devemos trabalhar de forma intensável para dar nossa contribuição. E a organização Serviço apoiando os grupos organizados é um caminho que eu encontrei para poder dar nossa contribuição. Hoje a organização Serviço é a do Rio Grande do Rio e nós vereadores. Já chegamos a quase 15 mil atendimentos. Nós levamos uma marca de educação, três vestidos gerais, dentistas, óculos, psicólogos, como audiosos, nutricionistas, advogados, serviços de beleza, que servem da infecção de glicemia, a infecção de pressão. Então, são formados, formados, funcionários liberados na cidade que se propuserem, ela doa parte do seu tempo, do seu serviço e prova mais cadência. É até uma forma de dir do nosso antero. É uma forma de dar contribuição porque quando se doa um pouco do seu serviço, nós podemos agradar a Chimón, podemos ser grato a pouco de Chimón. E é esse povo que eu tanto amo, que eu tanto amo. Nasci em V, na Avenida Paulo Ramos, na esquina do centro. Moro lá desde 1900 e 2005. E é aqui que eu quero continuar morando, é aqui que eu quero dar minha contribuição e ter a felicidade. E todo dia de manhã cedo, vereador, vocês vão ligar e acordar alguma coisa. E lá na febré atendendo e mandando os recursos, que é assim que ele quer fazer. O deputado seria atuante de verdade e comunitário. não foi possível reagir da compromisso anteriormente assumido nestes dados. Colocamos à disposição nesta comissão para agendamento posterior, não descartando a possibilidade de um possível comprensimento. Na certeza de que a sua intenção antecipamos para ver o deputado da Sétima aqui. Com o mesmo teor, também, a justificativa da professora Socorro aqui. A reunião dos vereadores na missão que a gente tira em os ofícios. Uma palavra nova de um menos é a nossa pergunta. Candidário Henrique Jônia, primeiro agradecer a sua presença, dizer que engrandece aqui o nosso trabalho, a presença dos nossos candidatos no nosso município. Eu vejo da seguinte forma, candidato, que o governo federal reconheceu a falha que o nosso estado, que o nosso país tem na educação. E a partir disso criaram cotas para justificar a impossibilidade de alguns alunos chegarem ao ensino superior. Cotas de escola pública, cotas raciais. O que o senhor vê, qual a sua opinião pessoal e o senhor eleita deputado estadual? O que você pode fazer para modificar essa realidade? Primeiro, deputado, eu queria dizer que eu sou a favor de dar oportunidade para quem ele teve. O governo federal fez um trabalho importante quando deu uma oportunidade para que o filho do povo tivesse acesso à universidade, para que o filho do povo pudesse fazer o viés, para que o filho do povo pudesse ter oportunidade de dar uma universidade particular sendo concheada pelo governo federal, para que o filho do povo pudesse ter mais acesso raízes e hoje e universidades estaduais e federais e universidades que eu acredito que o sentido correto seria a disputa legal, cada um que tivesse mais competência assumir o caso. Mas a nossa história diz que isso ao longo do tempo desde a nossa polarização foi feita de forma errada, que algumas pessoas de algumas partes não tiveram tanta oportunidade e a oportunidade que o governo do Estado achou de poder equiparar as classes é de dar oportunidade para que todas as classes tenham vez assim como é feito nas coligações. Hoje os vereadores não são mais votados, então a gente tem coligações para que todas as coligações tenham seus representantes. Dessa forma também eu acho que é justo poder nos contar com esse tipo de cotas para que nós possamos dar oportunidade para o filho do povo entendo a sua opinião e acredito que o seu sentimento é que a assessora deve concorrer de forma igual para todo e qualquer curso para toda e qualquer vaga nas universidades. Mas se olharmos para todo o passado para a história do Brasil para a história do nosso país como um país colonizado por mais diversas colônias como colônia de Portugal colônia da Zona Tênis dos franceses e que o nosso povo foi muito sofrer. Hoje nós temos várias pessoas que eu quero acordar dos negros que sofreram por anos que eu acho que é mais uma forma de poder como é que eu posso dizer de poder e poder ajudar poder retribuir o caos que a população negra mais sistemista tiver durante muito tempo do nosso Brasil. Eu acho que eu sou negro e o que diferencia o meu conhecimento de outro não é a circunstância que toma o da pele que é a minha mania. A minha visão é que hoje os investimentos em ProUni e em FIES ultrapassam a casa de 300% do que é investido em universidade pública. Se esse dinheiro que é investido em ProUni e em FIES fosse investido na universidade pública aumentaria mais de 300% o número de válido. E o fortalecimento da educação de base eu fui aluno de escola pública. Então se nós não fortalecemos a educação de base nós temos fazendo apenas medidas paliativas para que nós façamos o filho do povo daquilo que tem menos estrutura e só rima não estão preparando nem o professor e nem as novas gerações para essa disputa. Hoje, infelizmente, a universidade pública é para o filho do Rio e a universidade particular e para o filho do povo. vereador, concordo com os seus falados e acredito o seguinte são ideias paliativas mas nós temos que passar o período de transição para que nós possamos com investimento maciço na educação poder preparar nossa educação baixa e as creches. Hoje, a creche essa creche da Assembleia de Timor foi extremamente importante no mundo federal porque quando se tem uma base sólida não tem como o aluno chegar preparado para enfrentar ou enfrentar o vestibular e os combustíveis por vir. Mas se a medida que a Aperaí também na medida palestra como você disse nessa questão das vagas de hipóteses eu acredito que é um período que nós temos que passar para poder chegar ao nível em que todos concorrerão e formam igual. Mas a nossa educação e nós temos que continuar falando nisso lembrar que nós temos que ter escolas de interna integral que as escolas de interna integral tem vários exemplos aqui em Timor como a escola do Padre de Inês e a escola da Educação do Parque Morada que é uma escola que tem dados restados muito grandes inclusive recebendo uma boa população do IBGE. Nós temos que acreditar nas pessoas qualificadas de um homem. Aí não se pode falar de maneira alguma em educação sem se falar na valorização do nosso trabalho de educação e hoje nós temos que acreditar que o professor ele tem que ter o pio da aula de aula de aula e a aula de aula aí o piso ele tem que ter de acordo com o pio que é esse em torno de 3 mil reais e 20 horas alto porque assim os nossos professores terão tempo para se qualificar terão tempo para preparar material de idade terão tempo para o seu lazer e chegarão no dia seguinte na escola para passar seu conhecimento de forma mais tranquila mais light mais preparada assim que vai ganhar só os nossos professores só os nossos docentes e quem irá ganhar será a nossa base as crianças que receberão a educação mas nós temos que sempre nos preocupar e não apenas levar a educação para as nossas crianças nós temos sobretudo levar a educação com qualidade e é esse o formato que nós devemos ter e que nós devemos dar a nossa divisão na Assembleia Legislativa acreditando sempre e com muita força e coragem da educação chegando na Assembleia Legislativa nós devemos fazer o trabalho do Fundo SQE e redistribuir o recurso e trabalhar com transparência na hora da aplicação dos recursos com a palavra do nome do Fundo SQE bom dia do Fundo SQE ou seja isso é uma vergonha para a Maranhense e eu tenho certeza se o senhor fosse um mandato o senhor estaria realmente já dependendo disso aí pode o senhor ser um mandato inclusive se o senhor se vergonha de fazer parte de um governo sem proteger sua promessa então não é pergunte o senhor o seguinte é o que o senhor deve fazer pelo nosso saneamento básico do Maranhão e principalmente pergunte eu disse antes no início da conversa que nós recebemos vários investimentos importantes de timão as investimentos que não deram continuidade foi o caso que eu citei do MA40 é o caso que eu sinto agora nós temos 100 saneamentos básicos nós recebemos uma quantidade enorme de recursos e esses recursos não foram aplicados da maneira correta ou até então foi nós devemos responsabilizar o Ministério Público a Caixa Econômica Federal e a Política Federal para investigar onde estão esses recursos e de que maneira devemos terminar e concluir o funcionamento básico esse problema hoje não é do governo passado nem do governo atual esse problema é de todos nós nós temos que ter uma sociedade preparada para poder receber investimentos e nem um polo industrial que chegar em Timão como está vindo mas tem que ter já tudo encontrado de forma organizada mas priorizada se já passou passou agora é sentarmos sentar a bancada de vereadores a bancada dos deputados timonenses é elencar quais são as principais prioridades e procurar saber no Ministério Público e na Polícia Federal como é que nós vamos finalizar que a discussão aqui agora não é mais como foi aplicada agora não o post-1 pode mais esperar que a obra seja terminada nós temos que terminar essa obra e quais são as prioridades vamos pegar aqui é fazer o estudo que eu tenho acompanhado e eu tenho trabalhado em cima disso é elencar a responsabilidade da Caixa Econômica que foi responsável também da aplicação dos recursos e ver que o Ministério Público quer dizer sobre isso e procurar qual é a solução a gente tem que conversar com a parte técnica ver qual é a solução e como com o nosso mandato com a bancada de deputados o Ministério Público poderá contribuir com o Prefeito Municipal para poder finalizar o que vai ganhar com isso não é um grupo A tem um grupo B vai ganhar com isso toda a população de deputados que merece ser respeitada que merece transparência na aplicação dos recursos e vocês vereadores têm esse papel principal de poder cobrar fiscalizar requerer criar projetos de leis eu acredito que como deputado estarei pronto para sentar com vocês elencar as principais prioridades e poder destinar nosso trabalho em prol da conclusão do sistema de abastecimento da água de Chimó você está ali para o senhor Ereira você não vai estar do Maranhão você vê hoje nós estamos nessa gente vai Luiz Corrêa gente vai Fortaleza e não vai São Luís porque quando chega em São Luís não é estrutura mas pela cidade principalmente é da cidade ou da cidade mas nós temos aqui a nossa visita aqui está muito vazado aqui os balneários que tem ali e precisa realmente quem tem que fazer essa figura é o governo do Estado e nos representam de hoje nenhum colocar que o investimento em relação ao caminho das áreas que nós conhecemos o senhor e o leito tem um barrigado alto qual o senhor por exemplo qual a sua consequência para esse balneário para esse meio das áreas que nós conhecemos para nós vocês que fortaleceram nosso país não só no caminho das áreas que é um local que nós gostamos muito todas as semanas de um de um de um de um de 160 mil habitantes para o de um com os nossos habitantes mas nós temos que também fortalecer locais de um para que nós possamos receber o vizinho um parente que vem de fora para levar a algum lugar hoje nossas praças são abandonadas a praça do José por exemplo tem que ser um palco de atividades hoje uma cidade com uma praça abandonada a escuridão é lá colocada ao relente e nós temos que investir tipo a Boticabana Boticabana faz um trabalho bonito que leva as famílias a pessoa na missa de domingo e as famílias poderem passear na praça do José agora reforçando a resposta do caminho das águas nós podemos com o investimento na criação da indústria de asfalto nós podemos também usar os recursos de emendas para fortalecer a usina de asfalto e poder asfaltar os caminhos que levam ao caminho das águas assim nós iremos facilitar ainda mais o trânsito entre a BR e as localidades nós temos uma potencialidade enorme nas nossas águas nós temos também a preocupação que é a que peço ao prefeito sua equipe e também olhem ainda com mais de pouco a questão das águas quando o proprietário de terra começa a segurar a água e prejudica o outro morador da frente para sempre deixar a água escorrer de acordo com o movimento da chuva para que todos sejam agraciados esse é um projeto de turismo bem como o velhador se cobrar do sistema público municipal e até uma doação que eu vejo entre o ônibus e o ônibus na cidade de Timon e destinar uma linha de ônibus para todos os palmeares de Timon para que aos finais de semana quem não tem carro quem não tem moto possa entrar dentro do ônibus e percorrer durante um horário todos esses banhos esse banho vai se chamar de banho quando chega passa por 8 horas da manhã 9 horas pega aquela família faz todo aquele entorno e ao chegar 4 e 10 horas da tarde retornar para casa porque daí nós teremos oportunidade para que o filho do povo que não tem carro ainda forte possa também chegar aos belos caminhos das águas que nós temos em Timon o nosso vereador nobre chato de cigarria bom dia senhoras e senhores senhor presidente candidato Henrique Júnior quero que parabenizar você dessa atitude para essa casa respondendo para o povo de Timonese deputado candidato o que o Timonese já está cansado de votar e deputado somente aqui no tempo buscar o voto ele busca o voto do Timonese e esquece da cidade Júnior a cidade de Mocêna exigida pelos governantes mas pergunto o que eu fazer para o senhor e que você seja direito qual projeto que você tenha em mente para tirar os nossos jovens da droga vocês sabem que hoje a droga está dominada não só de Timon mas todo o país qual projeto que você tem para tirar nossos jovens da sociedade na comunidade das drogas primeiro ponto vereador é como eu disse antes a segurança pública e faz parte também a segurança pública é fortalecer nossas barreiras aqui em Timon e aqui no nosso estado nós não temos histórico de fabricação de drogas toda essa droga ela vem de fora ela vem ela vem das barreiras nacionais mas se nós não podemos fortalecer as barreiras nacionais ou o governo federal não faça isso nós temos que nos preocupar em fortalecer as barreiras do nosso estado aqui nós temos que ter barreira na ponte velha na ponte nova na ponte da amizade nas entradas de Timon porque quando se fortalece as entradas no nosso município nós teremos assim complicado o trabalho desses transportadores de drogas até Timon tendo em vista que podemos também como eu te disse antes apostar na base eu acredito eu acredito muito na base porque quando se aposta na base nós vamos fazer fortalecer as crianças hoje são exemplos o vereador o vereador o vereador faz parte da pastoral familiar o vereador 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 sabe da importância da pastoral familiar e da pastoral da igreja assim como os evangelhos sabe a importância dos cultos de jogos dos evangelhos dos gravadores da sétima que tem cada um de cada uma sua maneira uma metodologia diferente mas que ao final se transforma no mesmo caminho que é o caminho de transformar um cidadão e quando está aqui um exemplo nossa amiga que é coordenador dos gravadores de Timon e que faz um belo trabalho com um grupo constelação hoje ele tem em média de 200 alunos se a gente poder apoiar o trabalho dele ele vai poder alcançar mil alunos dois mil alunos três mil alunos quem sabe cinco mil alunos e quando se transforma quando se pega todo esse grupo de jovens com a metodologia de ensino de poder de preparo de transformar um cidadão com a educação diferente nós estaremos chegando no futuro jovens da ansiosidade da mesa de baralho da mesa de bebida não que nós também tomamos cervejinha mas é normal todo mundo mas de forma social é importante acreditarmos em que projetos organizados que já existem e que estão certos bem como apoiar nossos projetos que possam vir a existir no sentido de fortalecer a nossa base e retirar e fazer que nossa cidade crie de forma organizada é uma outra discussão quando se apoia vereador quando se apoia a base também tem custos nós temos que centrar com os grupos autorizados e destinar emendas para a boa parte de recurso para esse tipo de iniciativa a exemplo para a educação como por exemplo o DSL e o Municipal é criar uma estrutura de um planejamento com essas entidades ver quais são as partículas que vai ser durante o ano e o governo municipal também poder dar sua contribuição apoiando também a recuperação das diretores hoje nós temos algumas ajudas de montes que tem que receber a ordem judicial do proporcional de justiça para que seja internada porque a família muitas vezes já vem já vem da mágica sociedade já não tem condições de poder bancar sequer a recuperação do seu filho então nós temos que ter a casa de recuperação que pode partir da prefeitura e com o projeto que tem que ser da prefeitura eu poder dar minha contribuição como deputado estadual para poder criar a casa de recuperação municipal de drogas o nosso vereador é o nosso vereador do juanense bom dia a minha apresentadora de junho pois a cidade de Timon ao longo de muitas datas a gente tem sido origem de falsas conversas de candidatos que usam alguns instrumentos para ser cumprido suas candidaturas e realizar suas eleições como temos aqui a MESA do 40 tem um psicológico a questão do esporte como é resgatar o esporte e isso e aquilo e infelizmente a gente não vê uma obra executada através das emendas desses deputados e como a insegurança do nosso município também no esporte faz parte também da segurança eu queria ouvir ao comentário com as propostas em relação ao esporte de forma efetiva através das suas emendas que guardaram para o nosso município para que realmente seja construído qualquer área do segmento do esporte vereador se nós observarmos neste momento hoje nós somos notados de vários e vários terrenos baúdicos na cidade já pensaram se nós ao lado da comanda municipal ao lado da prefeitura municipal começar a cadastrar vários desses terrenos e que esses terrenos seriam doados por um tempo determinado até enquanto o dono não pode fazer a utilização dele destinar o fim o fim da cobrança do IPTU desse terreno e durante o tempo que será pré-agentado para a prefeitura esse terreno ser doado para os básicos esportivos a gente poder nos dar já que quem joga bola nem sabe é doido quanto é ruim a gente ir para um campo distante na nossa casa ter que enfrentar quatro, cinco times quando vai jogar para escuro e a gente tem melhor opção de jogar e a gente poder transformar a nossa cidade em vários campos esportivos para que nossas famílias nossa mãe e os pais possam ver se o filho joga o bolo tem peito de casa e quem vai ganhar são nós que devem vários terrenos baldios transformados em praças esportivas quem vai ganhar é o novo terreno que vai ter ser o IPTU naquela época que está sendo estudado sem começar a pagar quem vai ganhar são os nossos crianças que terão a praça esportiva já pensado também numa cidade cheia de um asfalto realmente com efeito estadunista com a cidade do Timor com um asfalto pintado com uma prazinha para ir no horário da noite a guarda municipal poder barrar aquele trânsito transformar numa praça de uma quadra de tênis ou numa quadra de basquete ou a linda avenida Piauí aquele perêntulo da ponte da amizade tem que poder bloquear pontes ao domingo à tarde para que as famílias possam ir lá passear com seus cachorros bicicleta andar de skate e assim transformar a cidade em uma praça esportiva de onde é que sai os maiores jogadores de futebol são os campeões de base não é você que é bom de bola são os campeões de base então você vai transformar a nossa cidade em vários terrenos cheios de campos de futebol mas poderes em pouco mais de um ano ter vários atletas e várias pessoas que serão revelação para poder mandar esse jogador para fora então investir em um campeonato em R$ 340 mil investir apenas em um campeonato com valor altíssimo talvez seria muito mais importante e investir em vários campos nas preferências de morro usando esse tipo de terreno em baldio para que nós possamos sim encontrar vários atletas que serão revelação do nosso princípio Andrã vocês veem realmente a sua intenção em abastecimento esporte até por ser orgulhoso esportista mas aqui em nosso município nós já estamos até de certa forma em salvação de eventos esportistas na área de esporte hoje uma quadra do Beto que nós temos por exemplo a quadra do Brunadista era em torno de 550 mil é uma obra que fica mesmo que o mandato de ataque mas a obra que fica e um deputado tem 16 milhões de eventos durante os 4 anos então eu vejo que realmente para que realmente se for um meio de esporte para que realmente as coisas aconteçam que ele é somada ao esporte é necessário que os deputados possuem as medidas de nesse homem não é só obras quadra de ser deputado esportivo porque só os eventos o próprio município é novo mas é necessário também que o deputado eleito com as suas emendas direcionem isso para o nosso município isso que eu queria que realmente você colocasse em relação aos outros saber ouvir é a junção de duas palavras saber não ia é a junção de duas palavras saber ouvir e é sempre importante fazer as discussões para que a gente pode ouvir a opinião de vocês vereadores que são a retânea do povo e poder aprimorar ainda mais nossos pensamentos em relação a atividade que eles querem fazer como mandada da parte estadual ouvir suas palavras vereador eu acredito muito que podemos ter essa contribuição no sentido de apoiar esse tipo de atividade como eu falei transformando a cidade num canteiro de esportes mas também destinar durante os quatro anos com emendas para que sejam construídos praças esportivas eu acredito muito na construção não só de uma quadra como já tem nos quadras esportivas mas na construção de uma praça que seja que seja que receba vários tipos de atividade a praça Luzer por exemplo ela poderia ser transformada num maior paulo de atividades que existe no mundo já pensou aquela praça toda organizada organizada com a pista de cúpula abodeando com a quadra bem organizada com o vestiário com o palhaço à noite brigando com o quiosso vendendo a gerana de sul com a silêncio participando com a paz de paixinação com a paz de skate aí sim nós também estaríamos apoiando com a emenda parlamentar transformando a praça Luzer o ser central em o melhor local de lazer e esporte na nossa cidade eu acho que esse é um compromisso que eu faço porque nasci e me criei andando naquela praça sinto saudade de sair da igreja de São José no final da missa e poderíamos passear aquela praça conversar e encontrar os amigos acho que muitos também participaram desse tempo que hoje é excessivo quando se passa a praça de São José só se vê escuridão só se vê drogas só se vê o descaso dos nossos governantes em relação a isso eu acredito que com o nosso mandato irei revitalizar a praça de São José e transformando na maior praça esportiva e lazer que a gente pode ter em todo o centro com a palavra do novo vereador do estado catáculo filosófico senhor presidente novos amigos vereadores mais um breve bom dia senhor candidato por meio da crise financeira eu como comerciante estou sentindo na pele assim a dificuldade assim passando a moeda dentro da nossa cidade nem tanto assim o fracasso da nossa conversa nem tanto só pela crise financeira mas também pela questão da segurança pra amor quando ela vai chegar lá o resto do meu bem eu queria saber com você você tem que ser em meio qual a forma de que forma você poder ajudar para melhorar essa situação do nosso mestre para fazer circular o ar dentro da nossa cidade primeiro ponto primeiro ponto é a qualificação dos nossos profissionais primeiro ponto é apostar nas potencialidades de Timon Timon hoje vai receber o pão industrial e ao receber o pão industrial nós diremos que você pode observar que o local escolhido para ser o pão industrial é um local especial tendo em vista que a margem as margens da BR-16 tendo em vista que por trás de uma salinha de ferro evidentemente tem o aeroporto então isso é a nossa potencialidade e nós como a larga de trás que quero ser temos que apostar nas nossas potencialidades quando se aposta no sentido quando se atrai no sentido dos fiscais na nossa indústria nós vamos dar oportunidade para que a juventude para que o nosso povo de Timon tenha acesso a empreendimento quando o povo tem acesso a emprego ele recebe seu salário quando ele recebe seu salário ele vai ter oportunidade de gastar em Timon hoje Timon tem um comércio forte e ele deve continuar crescendo mas quando se pagam as obras as obras é importante nós estamos num caminho crescente com as obras do PAC em que o dinheiro circulou na nossa cidade porque tinha muita gente empregada então com o povo judicial nós teremos ainda muitos mais emprego e esse emprego gerarão renda e essa renda será restituída dos comerciantes que estão e com isso nós iremos também fortalecer a indústria de Timon fortalecer o comércio de Timon fortalecer a receita do município hoje o prefeito ele recebe ele vive basicamente o FBE mas nós temos que aumentar ainda mais a receita de Timon porque quando se aumenta a receita aumenta o nosso poder de investimento e é isso a gente tem que pensar uma cidade que cresce aí não pode crescer e abaixo do lado a gente tem que crescer de forma acelerada de forma acelerada pra acompanhar o resto do crescimento do nosso estado Timon tem tudo pra ser uma potencialidade e eu tenho certeza que o mandato do deputado de Sabal de Henrique Junho ao lado do vereador Timon ao lado do prefeito ao lado de quem quer e queira ajudar irá ser o mandato pra votar por isso candidatos vendo aqui na sua bibliografia consta aqui que você foi subsecretário de educação nesse município e como você prova falou vem muito dinheiro de obra do bar tanto como o saneamento do bar do que achado lá no Palabé e você aí você falou que tem que chamar o Ministério Público acelerar a Polícia Federal pra saber onde foi colocado esse dinheiro e você participando uma gestão e você participou como secretário subsecretário de educação o que que você tinha falado você poderia ter na época acionado o Ministério Público dar sua opinião nem só nem só como subsecretário mas sim como um cidadão de ponência porque que na época você não acionou ou não falou nessa opinião pra poder resolver algum problema o que que você tem falado por isso eu passei de março de 2011 até março de 2011 até março de 2012 como subsecretário de educação e subsecretário é igual o vice-prefeito ou já não vem com o vice-prefeito sem ação desde o mesmo que é o subsecretário quando a gente tem uma oportunidade de colocar nosso trabalho em ação a nossa metodologia de trabalho em ação é diferente eu acompanhei e procurei dar a minha contribuição ao município e me barrava de mãe da vida do recuperador que eu coloquei na zona rural procurando levar a educação para a zona rural procurando aportar aqueles recursos naquelas atividades com o verbo de escola ativo como é a escola ativa é um projeto do governo federal que muda a metodologia um pouco mais de si leva uma educação influenciada para os mais de escola eu procurei dar apoio ao secretário mas as decisões que tomavam era a secretária da TV eu dei a minha contribuição como subsecretário e acredito vereador que a cobrança deve ser maciça e todos os estados negativos a Câmara Municipal está aqui no Ministério do Público e aqui nós fazemos um compromisso de cobrar também do governo do Estado maiores recursos do Ministério do Público e quando se cobra dessa forma aumenta mais os promotores aumenta mais a fiscalização sei que vocês têm o trabalho têm feito trabalho para poder escalar a ação do poder mas é importante que outros dentes sagrativos como o Ministério do Público Federal como todos os órgãos de escalação devem ter um apoio maior um apoio permanente e eu acredito que nessas licitações deveriam existir em cada licitação vereadores um referente que cada está em todas as licitações um do Ministério do Público um do Tribunal de Contas do Estado um vereador um vereador e uma pessoa da sociedade civil organizada porque aí sim teremos mais transparência nas licitações porque aí sim nós poderemos economizar com dias e anos de investigação já pensou se além mesmo já saísse de forma mobilizada nós não teremos que gastar ainda mais dinheiro com fiscalização depois do lado consumado porque as lutas que os nossos trabalhadores recebem em relação a malutilização dos recursos não chegam sequer a um terço do que já foi gasto de forma regulada então é dessa forma que nós devemos trabalhar fortalecendo o exército que fiscaliza as ações do poder ao povo timonense eu Henrique Júnior estou preparado para ser o seu deputado ao povo timonense que quer alguém que tem um sonho de poder retratar seu povo e quando se conquiste o sonho que nós fazemos é zerar por ele eu tenho certeza que deputado estadual eu irei derrata o meu mandato eu irei tratar as pessoas como elas servem eu irei tratar o nosso povo como ele quer sendo presente sendo transparente procurando e lutando todos os dias o meu mandato e o próximo mais precisa dando a minha força a minha energia chegando em São Luís e dizendo que Timon merece respeito chegando em São Luís e não ficando embaixo da saia de ninguém que nós temos que ficar ao lado do povo seja ele qual for o governador seja ele qual for os secretários ou seja serão uma pessoa de um jornalismo cobrando a sua do deputado de forma séria de forma apoiarista fazendo com que Timon recebe recursos adequados fazendo com que o nosso Estado possa ter representantes que orgulhe o voto do Timonense o Timonense hoje ou de modo geral está desacreditado na sua política e eu digo isso às vezes mas não posso pagar pelo erro quem já teve oportunidade quem já teve oportunidade de fazer o mandato estadual de forma séria coesa dura com força com força e com firmeza e não fez não merece essa oportunidade e eu peço a vocês ao povo de Timon essa oportunidade de poder honrar cada voto de vocês mas peço eu vou pedir além do voto para os 51 dois e dois ouvintes daquilo eu vou pedir a vocês em coração que vocês me impulem suas orações que vocês peçam a Deus que me dêem força que nos dê coragem para continuar lutando e enfrentando as dificuldades que a nossa campanha hoje tem e podem pedir a Deus dessa forma senhor senhor Henrique Júlio chefe falando de coração se ele estiver realmente preparado se ele for a pessoa boa e tiver um coração bom tiver boas intenções ajude ele senhor se ele só estiver falando de boca para fora só vou não precisa ajudar tenho certeza que Deus acha que eu estou preparado e que eu vou honrar com muita luta força coragem de educação o rodo timonês e que Timon com o nosso mandato será colocado de vez no mapa Timon não será a cidade que São Luís esqueceu e que Teresina não tinha adotado Timon será a cidade que terá o representante corajoso determinado que irá chegar em São Luís e vai bater na mesa nos perigos e ninguém quer que seja em defesa do povo de Timon diz-me a você vereador que vocês só vão por mim que cada um daqui pode me emprestar 100, 150, 100 votos que eu devo na eleição do vereador me ajude se impede que vocês deram uma pessoa séria que irá lutar pelo povo de Timon se impede tudo a tudo que vocês deram o vereador o capitado estadual mais atuante de todos os tempos de Timon ao lado de vocês pela briga de vocês pela briga do povo de Timon é isso nós precisamos quem tem coragem quem tem vontade quem tem sempre de lei e eu convido a todos vocês e aos vereadores que levem todas as suas militâncias para a maior festa de Timon Jardim no dia 5 de outubro vai ser a festa da vitória do Henrique Jú e o deputado estadual será a festa do Henrique Jú deputado estadual a festa do povo vai ser ali no balão da igreja de São José e vocês todos são convidados para a nossa festa da vitória muito obrigado e eu falo a sua verdade eu quero agradecer a presença de todos a presença dos dois candidatos que estiveram na feira do Henrique Jú e que a sua experiência agradecer a presença também do pré-candidato que os seus pobres também vai participar dessa patina e dizer à sociedade que aqui é o primeiro passo que esse cobre está dando no sentido de colaborar com as ideias com as opiniões e que essa oportunidade que a gente está dando com as representantes de rua para devolver os nossos candidatos e aproveitar a oportunidade de convidar para amanhã a parte da tarde e amanhã a parte da tarde a partir das 15 horas que eu vou convidar todos vocês para essa patina de manhã com os candidatos às 15 horas em Monte Francisco às 16 horas é Eduardo Oliveira e às 17 horas é de Maio Meio a presença de vocês é muito importante para somar na discussão da democracia do nosso Timor do nosso Pará Obrigado Presidente para não terem mais no tratado damos à audiência essa patina por encerrada muito obrigado